Algumas medidas precedem a implementação de uma ditadura, sendo a mais importante delas o desarmamento do seu povo. Veja como o Brasil, via ONG Viva Rio e o PT, ajudaram a desarmar o povo venezuelano. Devolverle a las calles de Venezuela, a los barrios, urbanizaciones, la tranquilidade. E quero felicitar a Tarek El Aissami por o esforço que estão fazendo. E a a Comissão Presidencial para o desarme, que é só um dos elementos de um problema muito complexo, o tema da inseguridade, da criminalidade. António Rangel Bandeira, tu és de los bandeirantes. Bienvenido António, em ti saludamos ao irmão povo do Brasil e graças por estar conosco. Algum comentário António, algum alineamento, algumas recomendações. Rangel. Sí, é um prazer estar com vocês. Venezuela e Brasil são países irmãos e também têm alguns problemas comuns. Um deles, o que para os nossos povos é o problema número um, é a inseguridade. Mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Defendo a arma de fogo para todo cidadão de bem como garantia da democracia. A gente vai ver o problema número um, é a inseguridade. A gente vai ver o problema número um, é a inseguridade. A gente vai ver o problema número um, é a inseguridade. Obrigado.